Eu passo a palavra, então, à advogada e professora de direitos presidenciários, a Thais Lívia, pelo tempo de até 10 minutos. Nossa última expositora. Lembrando aqui que o plenário da Câmara dos Deputados já foi finalizado, as atividades do plenário, e nós estamos ao vivo para todo o Brasil, não só pela web aqui, mas também pela própria TV Câmara. Então, nós estamos aqui na programação central da TV Câmara, para todo o mundo. Doutora Thais, uma palavra. Boa tarde. Quero cumprimentar todos aqui, enaltecer o deputado Léo de Brito pela iniciativa de trazer esse tema tão importante para o país e numa comissão que vai a gente ter oportunidade aqui de, acho que, entrar nessa discussão, já que eu sou a última, para a gente não ficar repetitivo, falar dessa parte orçamentária. Quero cumprimentar o doutor Leonardo Rolim, parabenizá-lo por todas as iniciativas que o INSS tem feito para a melhoria no serviço, assim como o doutor Narlon também na administração tem feito. Cumprimentar os professores, doutora Adriane, querida amiga de longa data, doutor Elio Gustavo também, nós estamos sempre trabalhando nas lutas para a melhoria do direito social, melhoria do direito previdenciário, doutora Gracileide, doutora Michele, também novos expoentes que advogam e sabem o dia a dia da advocacia, assim como o doutor Matheus, que também tem feito aí um brilhante trabalho para a defensoria pública. E aí, penso que todas as narrativas que nós trouxemos aqui, elas chegam a um determinado ponto. Efetivamente, a previdência, ela tem ali uma complexidade, nós temos um país continental, temos ainda muitos benefícios na espera da análise, ou seja, nós temos uma gargalos, que obviamente vem se acumulando a várias gestões, e nesses gargalos, medidas foram feitas e foram importantes em relação à digitalização, acho que o INSS andou bem em modernizar esse atendimento, mas por outro lado, agora que nós já temos um tempo dessa ocorrência, a gente consegue ponderar também que nós temos pontos a serem melhorados e outros que não podemos permitir sob pena de retrocesso em matéria de direito social. O TCU, ele fez uma análise, alguns anos atrás, do impacto orçamentário, já que nós estamos aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, dessas demandas, dessa judicialização previdenciária. E ali ficou demonstrado que o custo para o governo de uma demanda, uma discussão dentro de um processo administrativo, é bem menor do que quando isso é judicializado. Então, algo que deve ficar registrado, e penso que é uma solicitação de todos aqui, da importância de se priorizar no orçamento o investimento nessa política pública previdenciária e assistencial. E dentro desse investimento, com certeza, como o doutor Hélio falou, tomar algumas medidas que também trarão um retorno para o impacto financeiro em relação a essa questão que é tão complexa. Então, nós que somos advogados no dia a dia, o que a gente percebe? Professores, eu sou presidente da Associação Brasileira da Advocacia Previdenciária, do Instituto Brasileiro de Previdenciário, estou aqui no Distrito Federal sempre tentando cooperar também no Congresso, no Judiciário sobre essas temáticas, a gente percebe que em grande parte dessas discussões que são judicializadas e que no fim das contas vão custar três vezes mais para o Estado, elas não são necessariamente discussões jurídicas, mas sim ações que visam implementar a política pública que não foi ali respondida a tempo ou de uma forma correta. Então, acho que vai ao encontro até para que o doutor Leonardo Rolim e o doutor Narno possam ter ali mais condições de aprimoramento do serviço público que haja um maior investimento público nessa seada. Isso se intensificou ainda mais com a pandemia, veja, a área que nós estamos discutindo aqui é uma área de risco. Quanto maior o risco, maior será a necessidade da população. Nós estamos no momento de pandemia, o alto desemprego, uma acidentalidade que ainda é muito alta, um atendimento de habilitação e reabitação precário. Então, nós precisamos pegar esses vários pontos e entender onde nós devemos investir e isso certamente será um retorno, tanto financeiro quanto social. Então, quando o doutor Hélio vem e fala, olha, nós precisamos investir em habilitação e reabilitação profissional, porque isso dignifica o ser humano e ao mesmo tempo traz um retorno financeiro, porque eu vou gastar ali numa reabilitação, a pessoa vai voltar a investir para o sistema. Ao passo que ela é aposentada, ela vai estar ali recebendo muito pouco, porque efetivamente o valor ficou muito baixo, e ela vai estar sendo uma despesa. Nós precisamos trabalhar para evitar o acidente de trabalho, porque o acidente de trabalho faz um impacto financeiro muito grande também no sistema. Quando eu tenho um trabalhador que teria ali uma perspectiva de 30, 40 anos de contribuição para a Previdência e no seu terceiro ano, por exemplo, ele sofre um acidente de trabalho, isso gera um impacto. Então, nós precisamos ir na causa. Nós precisamos ter uma maior fiscalização da prestação desses acidentes. Nós precisamos urgentemente de concurso público. Por quê? Porque existe um pedaço da prestação de serviço que está indo bem digitalizada e tem outra que está indo mal. E outra que necessariamente exige um atendimento pessoal. Um atendimento que, como a doutora Adriane falou, precisa e pode ser melhorado com servidores com maior treinamento, com uma comunicação interna melhor. Então, quando a gente tem uma audiência pública para tratar exatamente dessa dificuldade de acesso, significa que é ainda um problema. E nesse ponto, nós temos que identificar quais são os gargalos, que aí eu não vou repetir, vários colegas aqui já trouxeram, e tentar investir financeiramente nisso para evitar que a gente fique só apagando, secando o gelo, secando o gelo. Porque se a gente não vai nas causas, o que acontece é que o Brasil, que é um Brasil extremamente desigual, como bem disse a doutora Gracieleide, nós não tivemos essa transformação digital. Então, para alguns segurados, o sistema eletrônico vai funcionar, para outros não. Esses vários Brasis, nós vamos ter que ter do INSS um serviço que consiga atender de forma humanizada ambas realidades. Então, como nós estamos, evidentemente, falando de um país com uma complexidade muito grande, com uma área que é complexa, previdência complexa, e aí também reitero o que foi dito aqui com os demais colegas, da importância de se ter internamente no INSS uma maior agilidade na internalização daquilo que já foi decidido judicialmente, ou seja, a gente tem que evitar a judicialização. Para eu evitar a judicialização, porque isso vai ao encontro de uma maior celeridade, deveria ir na prestação desse serviço, eu tenho que investir no Conselho de Recursos da Previdência, eu tenho que investir no processo administrativo, porque ele sai mais barato para o Estado. Então, eu gostaria, sendo a última a falar aqui, trazer esse apelo, mais uma vez, parabenizando o deputado Léo de Brito, por trazer nessa temática da parte orçamentária, que é em equipe do Estado, quanto da população, que a gente tenha um serviço público, uma política pública, previdenciária e assistencial, eficiente. para isso, é óbvio que tem várias dificuldades, é óbvio que tem sido feito um trabalho nessa maioria, mas não há como evitarmos essa necessidade de investimento nessa área, porque isso vai trazer bem-estar para a população, isso vai trazer um atendimento do que o doutor Matheus falou do direito humano, nós estamos falando de vidas. E a grande dificuldade que a gente tem, isso não é só na questão do NSS, no judiciário também, o judiciário tem passado por um processo de digitalização, o nosso desafio vai ser modernizar sem perder o humano. E nisso, necessariamente, nós teremos esses desafios que momentos como esse, já finalizando a minha fala, são muito importantes porque todos nós somos atores, atores que estão pensando no melhor para o país, atores que estão pensando no melhor para a sociedade. Então, é muito bom e eu quero mais uma vez aqui parabenizar e agradecer aqui todos por estarem uns ouvindo os outros das várias realidades, dos vários pontos de vista, porque é isso que nós precisamos, o país precisa de diálogo, nós precisamos que as instituições dialoguem. E aqui eu parabenizo também os institutos de direito previdenciário que têm feito esse esforço de diálogo, nós fizemos na reforma da Previdência esse diálogo e vamos continuar sempre à disposição para poder trazer nossa experiência, nosso trabalho técnico a serviço do país, a serviço da sociedade e para isso não tem dúvida, temos que investir na área social, porque isso traz um retorno gigante para a nossa população, uma população que merece ser valorizada, uma população que tem sofrido muito e eu tenho certeza que certas ideias que foram aqui muito inteligentemente contribuídas por todos, devem sim ser comunicadas às autoridades, o que depender de projeto, o que depender de ajuste financeiro, para que a gente evidentemente possa virar essa página de que o INSS não demora, o INSS não resolve, o INSS ele tem, é o Instituto Nacional do Seguro Social, um seguro que tem como o nome diz, guardar a população dos riscos sociais, e isso é algo que envolve agir preventivamente, e aí essa parceria com as empresas é algo muito importante, como o Dr. André falou, como também tratando das situações que o risco tem. Então, finalizo, mas agradecendo aqui a oportunidade de estar com vocês e parabenizando a todos. Obrigado.